Olá gente, vamos começar aqui a nossa aula sobre strings. Essa é a continuação da aula 7 que a gente começou a ver sobre vetores. Se vocês ainda não assistiram a essa aula de vetores, eu peço para que vocês primeiro vejam aquela aula, porque quando a gente vai começar a ver agora strings, strings é puramente vetor, tá? Então se você não entender vetor, você não vai entender string. Então dá uma olhada na última videoaula e depois vocês voltam aqui para assistir essa aula de hoje, tá? Bom, então string, pessoal, na linguagem C, não existe um tipo pré-definido para strings, né? Ao contrário de outras linguagens, como Java, por exemplo, tá? Ela tem um tipo chamado de string string que você consegue usar algo como assim, né? Você tem uma variável str, recebe alguma coisa, tá? Isso daqui na linguagem Java, por exemplo, é perfeitamente possível, mas na linguagem C, você não tem esse tipo aqui. E aí, para a gente poder, por exemplo, armazenar uma sequência de caracteres, né? Uma frase, uma palavra, alguma coisa assim, é necessário utilizar vetor de char, certo? Então, olha só aqui, né? A gente vai usar, então, um vetor do tipo char, e nesse caso aqui, eu estou determinando o tamanho máximo desse vetor, né? Dessa string, que no caso seria 8, tá? Então, o tamanho é igual a 8. Isso quer dizer que eu vou armazenar nessa... Quando eu faço essa declaração, o que vai acontecer, né? Na minha memória, eu vou ter alocado, né? Um espaço composto por 8 casinhas dessas, né? Então, eu vou ter lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Então, quer dizer, o tamanho disso daqui é 8. E aí, aqui dentro, eu vou armazenar caracteres. Então, eu vou, por exemplo, armazenar lá o carácter A, o carácter C, o carácter Z. E aí, os caracteres que você quiser, né? Vão estar armazenados ali. E aí, a linguagem C oferece algumas ferramentas para você, por exemplo, que é escrever toda essa string na tela, tem ferramentas para isso, para você ler também todos os caracteres de uma vez. Mas, no armazenamento, o efeito é dessa forma. No armazenamento, é sempre feito na forma de vetor de caracteres. Olha só, aqui, por exemplo, ó, quando eu uso esse scanf. Vocês já aprenderam o scanf? Só que reparem que tem duas coisas novas aqui nesse scanf. A primeira é esse %s. Esse %s indica o quê? Ele informa ao scanf que é para ele esperar a leitura de uma string. Então, isso aqui é o equivalente a um comando do tipo leia uma sequência de caracteres. Ou uma string, tá? E a outra coisa também nova é isso daqui, ó. Reparem que eu estou usando o nome do vetor sem colchetes e sem o e-comercial. Esse e-comercial aqui, tá? Então, pessoal, o que acontece é que quando eu tenho um vetor do tipo a, alguma coisa aqui dentro, quando eu removo esse colchetes, isso daqui é o equivalente a eu ter o próprio A. Quando eu tenho, por exemplo, o e-comercial, né, quando a gente já tinha visto na... Eu já falei para vocês, né, acho que foi na live, tá? O e-comercial informa para a gente o endereço, endereço de uma variável. Então, o que acontece é que se eu tenho, por exemplo, uma variável do tipo assim, ó, int x, x recebe 2, tá? O que vai acontecer? Nessa primeira parte aqui, lá na tua memória, você vai encontrar um espaço vazio e vai alocar aquele espaço e vai chamar aquele espaço de x, que é o nome da variável, tá? Além disso, né, cada posiçãozinha daquela memória tem um endereço. Então, por exemplo, essa variável x, ela pode estar armazenada no endereço 0x01, tá? Na verdade, esse valor aqui, ele é dinâmico, tá? A gente não sabe qual é o valor, não precisa saber, mas cada variável que você armazena na tua memória vai estar num determinado endereço. Então, por exemplo, 0x01, 015, 020, tá? Então, esses endereços aqui determinam, então, em que posição, ao longo da memória, tá? Aquela variável foi alocada. E a gente consegue obter esse endereço por meio do e-comercial. Então, se eu quisesse, por exemplo, imprimir esse endereço da variável x, eu poderia usar o printf, algo como isso daqui, ó, %p, né? Que, na verdade, isso daqui ele vai imprimir o endereço, tá? E aqui o e-comercial x, tá? Então, esse e-comercial está indicando o seguinte, está indicando assim, vai lá na variável x, que está na memória, e retorna o endereço de onde ela está armazenada, tá? Então, ela vai retornar aqui esse endereço da variável x. O que isso tem a ver com vetores, né? O que tem a ver é que, quando a gente declara um vetor, por exemplo, um vetor de inteiros, int v de 3, tá? O que vai acontecer? Na tua memória, você vai ter três espaços sequenciais alocados para a variável v, tá? E o que acontece é que, lá na memória, você também vai ter um endereço para cada espaçozinho desse da memória, né? Que a gente chama de palavra, tá? Então, aqui vai ter no 0x10, por exemplo, 0x14, 0x14 e 0x18, por exemplo, tá? E quando a gente faz assim, v de 0 recebe 2, ele vai lá na posição 0 e armazena 2, tá? Agora, eu posso, por exemplo, imprimir esse endereço que está aqui, ó. Esse endereço aqui. De que forma? Da mesma maneira que eu fiz aqui com o x, eu posso vir aqui, opa, posso vir aqui e imprimir assim, né? printf por cento p e comercial v de 0, tá? Então, quer dizer, eu estou pegando o v de 0, né? Estou pegando a primeira posição do vetor. Ao invés de eu retornar o conteúdo dele, que é o... que está aqui, eu vou retornar o endereço, que é isso daqui, tá? Então, daí ele vai me retornar o... por exemplo, 0x10, né? Que é o endereço lá que foi alocado naquele momento para mim. Só que aí, pessoal, o que acontece também, né? Uma definição, tá? Uma definição é que v de 0 e comercial, né? De v de 0 é igual a v, certo? Então, quer dizer que o endereço inicial do vetor, tá? Então, eu estou aqui no início do vetor, que está nessa posição, que é nesse endereço 0x10, isso é o equivalente a eu simplesmente usar v sem nenhum colchete, tá bom? E isso, então, pessoal, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Quando eu coloco no scanf o meu nome do vetor, sem colchete, na verdade, eu estou colocando aqui, eu estou informando o scanf que eu quero que a string, né, que eu vou ler aqui, seja armazenada, armazene no início do vetor, tá? Então, é esse que está informando aqui, ó. Por quê? Porque a, simplesmente, é o equivalente a cadê? ao endereço do vetor. Então, aqui, ó, início do vetor, que é o equivalente também ao próprio v, nesse caso. Tudo bem? Então, aqui, ó, início do vetor. E aqui é o que eu estou falando para o meu scanf. Beleza? Bom, dito isso, eu tenho, então, scanf por cento s e o endereço, quer dizer, o início, o endereço inicial daquele meu vetor de char, né? Tá? Então, quando eu faço esse scanf, né, e aí eu digito, por exemplo, Marcelo, vamos supor, lá naquela, naquele meu vetor de char, é, eu vou ter, então, a minha sequência de caracteres armazenar, armazenada nessa, nesse vetor A, né, começando com no índice zero até o sétimo, né, ele vai armazenar os caracteres M, A, R, C, E, L, O, tá? E, pessoal, um outro conceito aqui, novo, é esse negócio aqui, ó, barra invertida zero, tá? Isso daqui, pessoal, é um, um caractere especial que indica término de string, tá? Então, o caractere barra invertida zero que indica término de string. Isso daqui, pessoal, esse caractere, ele vai ser inserido automaticamente pelo, pelo, pela linguagem C, tá? Toda vez que ele lê uma string. Então, por exemplo, quando a gente usa scanf%s, eu vou ler uma string e automaticamente ele vai colocar na próxima posição, tá? É, o, depois, né, logo após o último caractere lido, o barra zero, tá? Por quê? Porque daí é pra informar o teu, é, é, o computador, né, de que aquela string termina ali. Tanto é que eu posso fazer algo assim, ó, pessoal, eu posso, por exemplo, declarar um vetor de 100 posições, o que que vai acontecer? Eu vou ter lá na minha memória um tamanho, né, um espaço bem grande aqui, né, até o, de zero até o 99, né, e eu posso, por exemplo, usar o scanf, né, pra ler alguma coisa do teclado com porcento s, v, né, é, supondo que o usuário aqui tenha digitado abc, simplesmente, o que que vai acontecer, né, ele vai armazenar essa string abc, que tem tamanho 3, tá, nesse vetor de 100, de tamanho 100, tá, então, o abc, ele vai estar aqui, ó, abc, tá, e além disso, vai ter o barra zero, que é o que vai ser inserido automaticamente pra mim, então, pra isso que serve o barra zero, né, ele fala assim, que ele tá terminando o término da string, tá, quer dizer que, apesar de você ter um, um vetor de tamanho 100, você só tá usando as quatro primeiras posições dele, tá, pra armazenar aquela string, e esse tamanho, na verdade, quatro por quê? Porque, apesar do tamanho ser três, você precisa de mais um espaço pra armazenar o barra zero, beleza? Bom, é, falei muita coisa nesse slide, né, vamos continuar aqui, ó, é, então, o, vamos fazer um exemplo primeiro, tá, antes de a gente partir, pra próxima, eu vou fazer aqui, então, o, vou criar, então, um programa aqui, né, chamado de, é, string 1, ponto C, é, então, vamos usar, aqui, as bibliotecas, a biblioteca stdio.h, e, então, o que que eu vou fazer? Eu vou declarar um vetor de char, de tamanho 100, e, eu vou ler aqui, scanf com o porcento s, né, quer dizer, leio uma string, né, passando, então, vou armazenando essa string, no, meu vetor v, tá, então, lembrando que, eu tô usando o v, simplesmente, sem os colchetes, que é, o equivalente, então, a eu ter, é, isso daqui, tá, a eu ter o e comercial v de zero, quer dizer, o endereço inicial, da, aqui, né, endereço inicial, do meu vetor, beleza? Bom, eu vou ler, né, do teclado, e eu vou mandar imprimir, ó, então, eu vou mandar imprimir aqui, ó, é, vou fazer assim, ó, string lida é, tá, e porcento s também, quer dizer, também ele vai imprimir a própria string, beleza? Eu vou colocar um barra imp, ele pular uma linha, fechei, e aí eu vou colocar o v, tá, então, é assim, então, aqui eu coloco também, o, passando também, o, meu vetor, né, simplesmente com o nome dele, e aqui ele vai casar com o porcento s, o programa, ele vai, o, ele vai, o compilador, né, vai direto lá naquela, naquele espaço da memória, alocado para v, e vai imprimir automaticamente todos os caracteres, ó, que estão lá no meu vetor, até encontrar o barra zero, tá, então, daí, quando chega no barra zero, ele para, ele não imprime o barra zero, ele imprime até o último caractere, beleza? Então, vamos rodar isso aqui para v, ó, então, é, dcc menos o, string 1, então, está aguardando, eu digitar, eu vou digitar aqui, Marcelo, e vou dar enter, tá, então, dá aqui, string lida é, Marcelo, beleza? Outra coisa também importante, tá, se eu pego, por exemplo, esse scanf, pessoal, ele lê a sequência de caracteres, mas ele tem um probleminha, que, quando ele encontra um espaço em branco, ele para também de ler, tá, então, por exemplo, se eu quero, é, eu quero, eu quero armazenar uma string, que contenha espaço, aí você não vai conseguir armazenar no mesmo vetor, então, olha um exemplo, ó, eu vou digitar, Marcelo, espaço, manzato, né, então, o que que vai acontecer, né, então, eu vou rodar aqui, ó, dar enter, olha o que que ele leu, ele leu simplesmente, ele armazenou, na verdade, né, simplesmente o Marcelo, não, aqui, quando encontrou esse espaço, ele parou, tá, então, pessoal, o, o, o scanf, para fazer leitura de caracteres, é, ler strings, ele só funciona bem, quando você não tem, é, espaço aqui nessa string, tá, então, o, se você quer armazenar, né, fazer, ah, usar os espaços, né, quer armazenar uma string com espaço, por exemplo, um nome, sobrenome, aí você tem que usar uma outra função da, da linguagem C, que é o gets, que está aqui, nesse slide, tá, o, essa função gets, que está aqui, é, ela tem um formato diferente, tá, o formato é esse daqui, né, então, é a palavra gets, e entre parênteses, é o próprio vetor, tá, um vetor que você vai armazenar, então, ah, se eu alterar, né, aqui o scanf, para, gets, tá, e aqui não tem mais isso, tá, é simplesmente vir, então, olha só, é, vamos rodar isso daqui agora, compilou, então aqui, ó, está esperando, tá, esse warning aqui, ele vai aparecer, tá, porque essa função gets, ela não, ela tem alguns probleminhas, tá, mas a gente pode usar ela sem, é, grandes problemas, né, e aí eu posso, por exemplo, usar aqui, Marcelo Manzato, né, aí ele vai, ler com o espaço, beleza? Bom, aí pessoal, a gente tem algumas, é, funções, que podem ser utilizadas, para, é, para a gente trabalhar, ou fazer manipulação, de, é, de strings, que são essas daqui, né, o strlain, o strcat, o strcpy, que é copy, e o strcmp, que é compare, tá, bom, essas, essas funções, pessoal, elas estão nessa biblioteca, string.h, então vamos ver aqui, alguns exemplos, ó, só definindo melhor aqui, elas, o strlain, ela vai, retornar, tá aqui, retorna, o tamanho, o tamanho, da, string, tá bom? Algo que é importante vocês, lembrarem aqui, tá, o tamanho da string, é, diferente, do tamanho, do vetor, tá, então lembrem-se que, por exemplo, aqui, ó, eu, aqui, ó, opa, eu tinha, isso daqui é o tamanho do vetor, que é 100, tá, e, isso daqui é o tamanho da string, que é 3, então são conceitos diferentes, o tamanho do vetor é, o tamanho, né, o máximo, daquela, que aquela string pode, pode alcançar, né, que é, na verdade, é o tamanho do vetor, que é quantos, quantas posições, né, que na memória você deixou, para caracteres, e o tamanho da string é, a partir do início, né, quantos caracteres você, de fato, tá, tá usando naquela string, beleza, e essa função aqui, strlen, retorna ao tamanho da string, tá, bom, o strcat, é de concatenar, né, é, ela vai, pegar a string, que está armazenada em vetor 1, e logo após ela, vai armazenar a string, que está armazenada no vetor 2, então, por exemplo, se eu tiver, v1, é, tiver, por exemplo, abc, e v2, tiver, é, de, se eu faço, strcat, de v1, e v2, o resultado disso, vai ser, que, v1, vai ter, a, b, c, d, e, tá, então, o, conteúdo, de v2, vai ser concatenado, em, no final, né, de vetor 1, e você tem que garantir, que esse vetor aqui, é, tenha espaço suficiente, para armazenar, no final, né, o conteúdo de vetor 2, beleza? Uma outra, é, função, é o strcopy, que ele copia, então, você vai pegar, ela tem esse formato, strcpy, v1, v2, então, se, v1, vai, pode ter qualquer coisa, e v2, supondo que tenha, a, b e c, é, quando você faz isso daqui, no final, o v1, vai receber, o, o, o conteúdo de v2, tá, e v2, permanece inalterado, né, também tem abc, tá bom? Então, é, copia, daqui, para cá, beleza? E o, o strcmp, que é de compare, ele vai comparar o conteúdo de vetor 1, com o vetor 2, e ele vai retornar, zero, tá, ele retorna a zero, se, é, vetor 1, e vetor 2, forem, iguais, tá, e algo, é, diferente de zero, tá, se forem, caso contrário, se forem diferentes. Então, pessoal, o, você não pode, por exemplo, fazer uma coisa assim, ó, tem um if, vou comparar o vetor 1, com o vetor 2, tá, então esse, esse, o, essa, essa operadora aqui de, é, relacional, né, que é o igual, é, que vale para inteiros, para flotes, que a gente já viu, eles não vão funcionar, com vetores, tá, então aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho outro vetor, lembrem, né, quando no slide anterior, quando a gente usa o vetor, sem os colchetes, isso daqui informa para você, o endereço, endereço, então, é isso que está acontecendo aqui, se você tentar fazer isso, você vai comparar, esse endereço, com esse endereço, que provavelmente vão ser diferentes, tá, então nunca vai funcionar, então você não está comparando, de fato, o conteúdo daqueles vetores, você está comparando, dois endereços, então para isso que existe, essa função, strcmp, para poder comparar, os, é, conteúdos, dos vetores, de caracteres, então vamos fazer alguns exemplos aqui, ó, eu estou lendo, então, uma string v, vamos criar aqui, mais um outro vetor, é, vamos colocar p, tá, é, vamos também fazer de 100 posições, máximas, né, e eu estou lendo v, aí aqui eu vou, por exemplo, vamos usar primeiro o strlen, tá, para ver o que acontece, ó, então eu vou, fazer assim, ó, eu vou declarar uma variável, é, tamanho, né, e eu vou fazer aqui embaixo, recebe, strlen, de v, então quer dizer, li, a minha string, imprimi ela, e aqui eu vou, é, vou armazenar, vou calcular, né, pela função strlen, o tamanho desse vetor, tá, o tamanho do vetor, é, por cento de, né, barra n, tamanho, beleza, algo que é importante a gente fazer, pessoal, é que essas funções aqui, elas estão nessa biblioteca aqui, strlen e ponto h, então, o, você precisa, aqui em cima, dar um outro include, nessa biblioteca, string, ponto h, tudo bem? Então, ó, vamos ver aqui rodando, compilei, vamos rodar, então eu vou colocar aqui, Marcelo, simplesmente, então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá, então, eu li 7 caracteres, o oitavo é o barra 0, lembrando, né, então, o tamanho do vetor, é simplesmente 7, beleza? A outra função, é o strcat, que é concatenar, né, então, vamos supor que eu li, aqui, a minha, o meu V, o que que eu vou fazer, além disso, né, eu vou, ah, ler, eu vou ler, mais alguma coisa, aqui, e vou armazenar em P, tá, e aí eu vou concatenar, na variável V, eu vou usar o strcat, concatena, então, em V, o conteúdo de P, certo? Então, eu vou pegar aqui, o conteúdo de V, que eu li aqui em cima, e no final dele, eu vou concatenar, o conteúdo de P, que eu estou lendo, aqui, tudo bem? E aí, eu vou mandar imprimir, também, ó, o V, tá, então, eu vou imprimir aqui, o V, String, concatenada, é V, beleza? Vamos ver isso aqui rodando, Então, aqui, ó, vou ler primeiro o V, né, Marcelo, tamanho 7, né, que é o strlen, e agora ele está aguardando, eu digitar o conteúdo aqui do P, tá nessa linha aqui, ó, tá, então ele acabou de imprimir o tamanho, agora ele está aguardando, eu digitar a segunda string, Manzato, olha o que aconteceu, né, eu chamei o strcat, ele pegou o conteúdo de P, que era Manzato, e concatenou, no final, da String V, que tinha Marcelo, tá, então ele imprimiu aqui, o conteúdo da variável V, do vetor V, Marcelo Manzato, tá, e, aqui, não tem um espaço, né, porque ele, a gente não informou nenhum espaço, então, por isso que ele colocou sem espaço nenhum, e, então, esse é o funcionamento aqui do strcat, tá, ele pega o conteúdo da segunda, do segundo vetor, e armazena no final do primeiro, beleza? a próxima é o strcpy, que é o copy, vamos ver aqui, um exemplo também, ó, então, supondo que, eu queira, agora, eu vou mandar imprimir, ó, vou mandar imprimir, a minha variável, p, para vocês verem que, com o strcat, a variável p não muda, tá, então, eu vou colocar aqui o porcento s, barra m, p, tá, então, aqui, eu vou chamar aqui, string p, tá, e aí, o que que eu vou fazer, eu vou copiar, o conteúdo de v, na variável p, então, strcpy, eu quero armazenar em p, o conteúdo de v, tá, e aí, eu vou mandar imprimir de novo p, beleza? string p, é, modificado, modificado, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, compilei, agora, Marcelo, tamanho 7, Manzato, tá, então, olha aqui, ó, isso daqui, é a variável v, que é o que está sendo imprimida, aqui, variável v, aí, a minha string p, ela não foi alterada, tal, a minha variável p, ela permanece ainda com o conteúdo manzato, que é o que está aqui, e aí, depois do strcpy, quer dizer, eu estou copiando o conteúdo de v em p, quer dizer, eu estou sobrescrevendo, né, o conteúdo de p, com o conteúdo de v, então, ele alterou todo o conteúdo da variável p, para o mesmo do v, beleza? e o strcmp, né, que é o compare, tá, então, eu posso fazer assim, ó, usar dentro de um if, né, então, se strmp, se p e v forem iguais, tá, reparem que, ele retorna zero, se for igual, tá, e zero é o equivalente a falso, e se eu colocar isso dentro de um if, isso daqui, ele vai entrar nesse if, apenas, se as duas, se os dois vetores, forem diferentes, tá, diferentes, se eu quisesse, por exemplo, verificar se são iguais, eu tenho que colocar aqui, ó, uma exclamação, quer dizer, que é o, é negação, né, então, se ele, se for igual, ele vai retornar zero, que é falso, aí, eu negando, eu, agora, entro no if, né, se os dois vetores, forem iguais, deixa eu até colocar aqui, iguais, tudo bem? Então, vamos ver aqui, isso aqui funcionando, então, lembrando que, até aqui, né, eu, eu fiz a cópia, de v, para p, né, então, quer dizer, a gente sabe que p e v são iguais, então, é para ele entrar, dentro desse if, beleza? Então, ó, Marcelo, Manzato, então, está aqui, ó, ele entrou dentro do if, quer dizer, são iguais, agora, olha só, pessoal, o que eu tinha falado para vocês, né, se eu fizer isso daqui, ó, p, é igual a v, tá, então, lembrando, então, né, isso daqui, ele não, você não pode, não pode fazer, né, porque, você está comparando um endereço com outro endereço, tá, então, tanto é que, ele até dá um aviso aqui para mim, então, aqui, ó, ele até fala aqui, ó, para mim, ó, a comparação entre arrays, sempre vai avaliar, né, em falso, tá, então, ele até dá esse aviso aqui, para, fala assim, ah, não, você está fazendo besteira, você está fazendo coisa errada, e a gente, como é um aviso, a gente pode até rodar, né, ó, e, e realmente ele vai, não vai nem entrar naquele if, tá, então, apesar das strings serem iguais, os endereços, da onde elas estão armazenadas, é diferente, tá bom, então, isso daqui a gente não, não faz, tá, a gente tem que usar o, 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 o strcmp, beleza, bom, pessoal, o, então, é o que está aqui, ó, nesse exemplo aqui, quando eu faço, isso negócio aqui, ó, ele, não vai funcionar, beleza, é, então, aqui, é o que a gente tem que fazer, né, é isso daqui, tá, e aí, pessoal, pessoal, esse aqui é o conteúdo da aula, e eu vou deixar, então, alguns exercícios para vocês fazerem, tá, então, o primeiro exercício, é o seguinte, vocês vão, excluir essa biblioteca, lá do teu programa, tá, então, não vai usar esse include string, e vocês vão implementar essas funções na mão, tá, implementar, na mão, essas funções, na verdade, na verdade, pessoal, o, vocês não aprenderam ainda funções, então, mas, é, você pode, dentro de um mesmo programa, fazer essa, essa, verificação, eu vou fazer o primeiro, tá, que é o, o do str-lain, e, as outras, eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom, então, ó, eu vou, vamos fazer aqui junto, eu vou criar aqui, então, mais um outro programa, ó, tamanho string.c, tá, então, é, só vou ter, o meu stdio, tá, e aí, aqui, eu vou ter o meu vetor, é, de char, v, pode ser de 100 também, vou ler esse vetor, tá, é, eu vou usar uma outra variável, i, tá, que é para, eu contar, eu contar, a, os meus índices, né, então, o que que eu vou fazer, ó, eu vou ler o meu v, né, esse v, então, quando eu leio, eu leio, por exemplo, a, b, c, tá, o que que vai acontecer, então, na memória, né, lá naquele tamanho grande, lá da minha variável v, eu vou armazenar, então, a, b, c, e barra zero, tá, então, eu vou usar a minha variável i, para ela ir percorrendo, aqui, esses índices, ó, um com zero, com um, com dois, até ele encontrar quem, ele encontrar o barra zero, tá, então, eu faço assim, ó, enquanto, o meu v, de i, é diferente, do caractere especial, barra zero, o que que eu faço? Eu implemento o meu i, mais, mais, entendeu? Então, aqui, eu vou ler abc, o abc vai estar aqui no meu vetor v, é, quando eu faço, enquanto v de i, quer dizer, o v de zero, que começa com zero aqui, né, é a, depois, não é igual a zero, é a barra zero, então, eu entro, no i, então, eu incremento o i, para um, então, ele vai estar aqui, ainda é diferente, aqui ainda é diferente, quando chegou aqui, com i igual a três, ele encontrou, barra zero, aí, ele sai do while, quer dizer, ele não vai entrar mais nesse while, porque v de três, é, barra zero, e aí, a minha variável i, ela, contém, o, tamanho dessa string, tá, tamanho, por cento de, i, beleza? Então, esse aqui, é, o, o equivalente, né, a eu, fazer a, a, a contagem, né, dos caracteres, do tamanho, né, da minha, string, que eu vou ler, tá, então, gcc menos o, tamanho da string, opa, tem um problema aqui, aqui é o, coloquei um, printf aqui a mais, então, ó, vou ler Marcelo, de novo, tamanho 7, tá, então, quer dizer, esse while aqui, ele foi até encontrar, o, barra zero, aqui, né, até ele encontrar, esse barra zero, e, incrementando o i, né, que são esses índices que estão aqui, até, quando, é, v de i, né, v de 7, é igual a barra zero, aí ele para, né, do while, e aí você tem na variável i, o tamanho, o string, beleza, então, pessoal, o que eu quero que vocês façam, é, implementar, então, uma concatenação, de duas strings, uma cópia, e uma comparação, tá, sem usar essas bibliotecas, sem usar, o string.h, beleza, e um outro exercício, é esse daqui, ó, escrever um programa, que leia seu nome completo, tá, e vai imprimir ele, de trás para frente, tá, então, isso aqui também é um desafiozinho aí, para você, então, se você leu, seu nome, tipo, sei lá, Carlos, tá, isso aqui vai estar armazenado num vetor, né, é, com esses caracteres, você vai ter que imprimir, esse nome, assim, né, S, O, L, R, A, C, tá, então, isso aqui que vai ter que ser impresso na tela, beleza, então, esse aqui é um outro exercício para vocês fazerem, e tem mais alguns outros aqui, que vocês podem buscar na literatura, tá, então é isso, pessoal, essa foi a aula sobre string, tá, e, a, a gente vai ter mais uma live, né, na, na sexta-feira, e, e é isso aí, então o conteúdo aí foi esse, obrigado, é, e até breve, valeu.